. 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 Sobretudo, olhando para algo que adquire transformações em uma velocidade incrível. Não deixo ficar pasmado que isso ainda aconteça, que se falhe ainda, de certinho. Então, gostaria de dizer que, olhando o rosto da maioria aqui, eu me sinto mal desse lado. Acho que vocês devem estar aqui e eu ali, porque esse tema não é da minha geração, é de vocês. Eu, até hoje, não consigo lidar com esse vocabulário e esses conceitos com agilidade com a qual Juliano consegue. Ou, pior ainda, com os filhos dele, que são os meus netos, consegue. Outro dia, eu trouxe aqui de propósito, li no Estatão, que era 20 de maio, presente, uma notícia que me deixou, não vou dizer triste, que me deixou um tanto quanto perturbado um artigo do Fernando Reiner, intitulado Bye Bye Kilograma. A gente deve ter visto isso, não é? Um pequeno artigo dele dizendo que, comentando o fato de que o metro e o quilo deixam de ser um objeto para se tornar uma relação entre constantes. e ele descreve isso. Eu sempre aprendi que o metro estava depositado desde a época napoleônica, né? Aí sim, né? Mais de 200 anos. Estava depositado e está ainda, até hoje, depositado em Paris. Não provavelmente no museu, ele está lá depositado e guardado como prototipo de todas as medidas possíveis em metro. É óbvio que, como o próprio Fernando Reiner comenta, aproximadamente um metro é aquilo. Eu me lembro que, quando eu era criança, a gente tinha em casa esse, eu falava isso de centímetro, né? Que eu, eu era, eu criança adorava esticar e juntar de novo, né? É que era um objeto físico, realmente. E depois, quando eu aprendi que o metro existia, que se tratava de um pedaço de madeira, que foi dividido, sem partes e assim por diante, né? E que estava depositado e que aquilo era um metro que provavelmente, certamente se dizia, aquele centímetro que eu tinha em casa, quando eu respondia, aquele metro que estava lá em Paris, isso me deixava emocionar. Então, a emoção agora se deu umas amessas. Porque, de repente, eu descobri que ia abandonar isso. Aquele lá virou uma peça de museu. Provavelmente, ainda está no mesmo lugar. Mas, o que vai acontecer que vai ser mandado para o museu, vai ficar uma peça ultrapassada. Porque, agora, metro é uma relação entre constantes. Não tem mais nada a ver com aquele objeto que lá ficou. E a maior coisa acontece com o quilo, que também está depositado. Não tem que estar lá depositado. Se isso corresponde, em todo o mundo, àquilo que nós chamamos de quilo, também não se sabe. Mas aquilo era o quilo. E, hoje em dia, do mesmo modo que o metro é assistir museu, que a gente vai abandonando. E o mundo, para mim, vai ficando muito distante. Eu comecei a falar disso porque me parece uma referência importante para toda essa discussão. que você fazia uma balança que falseia o peso e, embora mostre um quilo que tenha menos, só me lembro quando era levado à feira com a minha mãe, com criança, a gente olhava a balança diferente. Portanto, alguma coisa que não era desse tempo, mas de muito tempo atrás. Hoje em dia, como é que se faz isso? O que é essa balança que pode ser falseada? Essas são interrogações da minha geração. Tive dificuldade de entender. Acho que vocês entendem as avessas muito melhor do que se dá do outro lugar. E, por isso, eu me sinto um pouco constrangido em estar desse lado e falar para vocês no assunto. O que é que vocês me entendem? Bom, passada essa rápida observação, eu gostaria de fazer algumas perguntas que me ocorrem depois de 25 anos de ter escrito esse trabalho. Esse trabalho, escrito há 25 anos atrás, ele surgiu de alguma coisa muito factual. Eu, naquela época, era procurador de aula da fazenda e enfrentava um problema de revelação de sigilos, de nomes e de dados identificadores de pessoas que portassem cartões de crédito. Acho que tem gente aqui que não tem 25 anos. Enfim, esse problema acontecia em 1991, a mesma vez que eu enfrentei essa questão. E, ao enfrentar essa questão, me lembro de ter feito uma reunião com grandes empresas de cartões de crédito, de bandeiras, porque eles se recusavam a abrir as suas listas de nomes. E aí, comecei eu a refletir sobre o que era o sigilo ligado ao uso de um cartão de crédito, que é uma coisa absolutamente material. Aliás, é até hoje. E está sendo, aos poucos, vai desaparecer isso, esse cartãozinho que a gente carrega, a gente sabe disso. Mas, naquela época, foi por aí que eu comecei a refletir sobre sigilo. E, ao refletir sobre esse tipo de sigilo, me ocorreu também um segundo problema. Porque, na medida em que, naquela época, por conta da Receita Federal, havia uma exigência de que se abrissem aqueles que detinham cartões, nomes de pessoas que detinham cartões. E, na medida em que as bandeiras diziam, nós não podemos revelar isso, e, para assegurar que isso não fosse revelado, eu me lembro, depositar as suas listas em banco, e, com isso, garantir um sigilo via sigilo bancário. Foi todo esse complexo que me levou a refletir sobre sigilo, sigilo de nomes em cartão de crédito e, depois, o próprio sigilo bancário. O que é que a gente estava realmente protegendo? E, por conta disso, eu fui levado a examinar o artigo 5º da Constituição, naquela época, já vigente, especialmente o inciso 12, que fala da privacidade, garante o sigilo. A privacidade vem antes, mas, depois, garante o sigilo. Na forma como diziam todas as outras constituições, todas não, mas, enfim, as mais recentes, inclusive, a imediatamente anterior. Em que esse tipo de segredo, o sigilo, era uma garantia ligada à telefonia, ligada, antes de tudo, à correspondência, à telefonia, particularmente, e, depois, especificamente, aquela expressão que aparecia, dados. O sigilo de dados, o sigilo de dados, foi isso que, nessa época, me chamou a atenção, eu quis entender o que significavam aqueles dados, sigilo de dados, ao lado da correspondência, ao lado do telefone. E, por conta disso, foi por conta disso que eu entrei nesse novo universo. Bom, nesse novo universo, o que é que eu comecei a pensar, propriamente, como uma questão que me chamava a atenção? A questão era, o que é que era protegido, mediante sigilo, conforme dizia a Constituição? O que é que eu estava protegendo? A Constituição dizia que eu protegia, enfim, correspondência. Naquela época, eu usava a expressão de meio, não tinha isso ainda. Naquela época, a correspondência, para mim, era uma cara, ou algo que ia dentro do envelope, e o envelope, selado e fechado, garantia o sigilo. Você não podia abrir, rasgar o envelope. Era isso que se entendia. Mas também havia o sigilo, o telegrama, que era um pouco mais sofisticado, e do telefone. E a Constituição nos dizia que, nesses casos, eu precisava ter uma autorização judicial para poder entrar nisso. E daí aparecia o sigilo de dados. A minha pergunta era, o que é que nós estávamos protegendo? A correspondência, a telefonia, a telegrafia e a telemática, enfim, o sigilo de dados. O que é que se protegia? Eu recordo rapidamente que, ao estudar isso, eu toquei um comentário sobre decisões da Suprema Corte americana, 30 anos atrás, em que a discussão girava em torno do objeto da proteção, mediante garantia de sigilo. E o objeto da proteção, segundo a Suprema Corte americana, gerou um debate para saber se o que se protegia era alguma coisa que se observava ou se era o direito. E a resposta foi, em primeiro lugar, que o que se protegia não era algo, eu não protegia propriamente a correspondência, em termos do papel em que ela transitava, nem o telefone, em termos da voz e tudo mais. O que se protegia, dizia essa jurisprudência, o que se protegia era um direito, direito subjetivo. Era disso que se falava. E aí, nenhum debate dentro da Suprema Corte, dizendo que, tendo em vista posições opostas, alguns diziam que se tratava de um direito de propriedade, outros diziam que se tratava de um direito à liberdade, a tendência da Suprema Corte foi mais para o lado do direito à liberdade. Então, a proteção do sigilo, correspondência, pedigrafia, telefonia e de dados seria, antes, uma proteção à liberdade. Aí, eu me lembro, nessa época, ele tem olhado os nossos, funcionalistas. E Ponce Miranda me deu uma pista que reforçava a tendência nessa direção de que o que se protegia era a liberdade humana. Ponce Miranda dizia que, comentando a Constituição de 67, ele dizia que, nessa proteção, na garantia do sigilo, da correspondência, da periferia, em 67 não se falava em sigilo de dados, ele dizia que o que se protegia era o que ele chamou de liberdade negativa, ou a liberdade de negar informação, dizia ele. Que, portanto, reforçava a ideia de que o que se protegia era a liberdade e não, propriamente, propriedade. Nessa linha, e tentando entender o conjunto, já na Constituição de 88, o conjunto das situações, a correspondência, a telegrafia, a telefonia, a telemática, os dados, me ocorreu uma distinção que, na época, me parece ser importante, ou seja, a distinção entre os conteúdos de uma informação e a própria comunicação em que essa informação corre, por assim dizer. Isso me parecia alguma coisa importante para merecer reflexão. Porque, quando eu pensava que eu estava garantindo, conseguindo liberdade, liberdade de quê? Liberdade de me corresponder, de telefonar. Eu tinha verbos aí. Liberdade de telegrafar. Que liberdade? De quem eu estava falando quando eu pensava nesse tipo de liberdade? Me pareceu que a palavra que poderia, a palavra moderna, na época, que poderia englobar tudo isso, era a chamada comunicação humana. E como eu havia a possibilidade de eu lidar com a comunicação como objeto desse direito, o direito à liberdade, garantido, então, pelo sigilo, isso me levou a distinguir dois campos diferentes, que me pareciam diferentes, na análise da própria Constituição. Então, de um lado, eu tinha a comunicação com muitos. Eu imaginava, na época, uma espécie de fluxo que corria de um para o outro. E era isso que se protegia, em termos de sigilo de dados, e isso era direito e liberdade. A liberdade de se comunicar e não ser perturbado por terceiros. Era esse fluxo comunicativo que não podia ser atravessado, interceptado, etc. E, de outro lado, 25 anos atrás, ou 27, na verdade, o que eu tinha? Eu tinha alguma coisa que me parecia que ficava, que restava. E que podia ser, então, o outro lado da defesa ou da garantia da liberdade, como garantia de propriedade. Eu percebi que, se eu olhasse o outro lado da comunicação, se eu olhasse, não propriamente, o fluxo e a liberdade de comunicar, mas o meio pelo qual aquilo ocorria, eu tinha alguma coisa que poderia ser vista como direito e propriedade. E aqui vinham as questões. Eu não podia atravessar, interceptar uma correspondência, mas podia apreendê-la. Podia apreender a carta que restava, é um objeto físico. Não podia interceptar, mas poderia interceptar, porque o sigilo garantia o fluxo. Mas podia, a posteriori, requerer para que as cartas fossem breves, juízo, etc. O mesmo valia para o telegrama. E aqui me acediu uma luz a respeito da telefonia. Por que que, no caso da comunicação telefônica, eu precisava da autorização judicial? Naquela época, o que me levou à reflexão diretamente foi o fato de que, no telefone, complicado ainda você gravar, mas no telefone, o único jeito que você ter acesso era realmente atravessando a conversa, entrando na conversa de dois. E para fazer, porque a minha ideia era o telefone não deixava rastros. Não tinha como você, a não ser que você pudesse gravar, mas para isso você precisava interceptar o próprio fluxo. Então, naquela época, eu achava que, no caso do telefone, é um pouco diferente do caso da correspondência. Só que, quando eu me deparava com a cursa de dados, já naquela época, eu sentia que aqui eu tinha uma complicação maior ainda. Bom, como é que era possível separar uma coisa da outra? As questões apareciam. Os dados bancários, de operações bancárias de alguém, são propriedade do banco? Ou garantem a minha liberdade de realizar operações financeiras? Que não se confundem com aquilo que ficava depositado no banco. Tem um monte de papel. Que hoje, praticamente, não existe mais. Do que é que nós estávamos falando quando eu lidava com esses dois conceitos? Direito de propriedade, direito de liberdade. E olhava para esses dados, que não eram mais aqueles dados que ficaram lá dentro do banco guardados, mas começavam a ser dados trocados mediante esse instrumento novo, que era um instrumento da computação. Bom, anos mais tarde, começando a pensar, então, repensar, e hoje repensando, essa liberdade negativa, na qual nos falava o Ponte de Miranda, ou a liberdade de negação, como ele dizia, eu comecei a pensar que nós estávamos, de fato, num mundo que não podia ser captado, capturado, com aqueles conceitos tradicionais. E uma chave para começar a entender isso, me pareceu, já mais recentemente, me pareceu uma tentativa de refletir um pouquinho sobre daquilo do que a gente estava falando. O que eram esses dados dos quais a Constituição falava? Agora, dado é uma palavra da língua portuguesa, muito anterior a toda essa revolução digital, mas do que eu falava quando pensava nesses outros dados, enfim, nesses dados telemáticos, por assim, do que eu estava falando? Qual era o objeto dessa reflexão, desse tipo de garantia de CIG? Bom, o que me pareceu algo que merecia a reflexão era entender esse, esse, essa, essa nova forma da gente lidar com alguma coisa muito antiga, que era a noção de informação. O que você troca o fluxo de uma comunicação? Nós poderíamos generalizando, quer dizer, nós trocamos informações, mas o que é que seriam essas informações quando eu pensava no mundo digital? Na verdade, o que se percebia, e o que se percebe, é que a gente estava diante de algo que não tinha mais, propriamente, nenhuma materialidade. e para essa ausência de materialidade, eu tinha que identificar essa informação, alguma coisa nova, por uma expressão completamente nova. A expressão que a gente encontra e repetida até hoje é virtual, é a virtualidade. A gente fala da informação virtual, mas o que é esse virtual? A palavra portuguesa, virtual, vem do latim virtus, que deu virtude. Obviamente, não tinha nada que ver com virtude. O que que era essa virtualidade da informação nesse novo mundo? Refletindo sobre isso, fui descobrindo um velho amigo meu, que já faleceu há muitos anos, que viveu no Brasil, um professor tcheco, chamado William Fusser, um pequeno artigo sobre esse tema, em que ele dava uma pista muito curiosa. Ele dizia, isso que nós chamamos de informação nesse sentido virtual, não é propriamente algo, alguma coisa, não é, usando a expressão latina, não é uma res, não é coisa, na verdade não tem nenhuma materialidade, mas também não é propriamente imaterial, não é nem material, nem imaterial. A falta de uma expressão melhor, ele dizia, isso que nós chamamos de virtual, é uma não coisa. Por isso, ele queria expressar, olha, não pertence ao mundo com o qual nós estamos acostumados a lidar, mundo atômico, físico, onde eu tenho, por conta de uma velha tradição, antiguíssima tradição que vendem dos gregos, a possibilidade de perceber materialidades que tomam expressão e vida por conta de formas. Enfim, eu tenho plástico e de repente ele vira um copo na minha mão. Eu tenho a materialidade do plástico e tenho a forma do copo. Esse modo de eu perceber as coisas diante da virtualidade foi completamente alterado e transformado. Eu não consigo mais lidar com isso. Mas se eu não consigo mais lidar com isso como é que a gente não consigo mais lidar com isso de um ponto de vista da minha percepção do dia a dia, como fazer então com a minha percepção do ponto de vista jurídico. A distinção entre material e imaterial é uma distinção que vem desde os romanos e isso é usado largamente. Nós lidamos com objetos materiais imateriais nós temos direitos de propriedade e objetos que são imateriais com patentes etc. Todo esse campo do direito lida com imaterialidades entre autor autoria só que quando a gente entra nesse novo mundo telemático isso não funciona mais. Ou seja toda a forma da gente lidar juridicamente com o nosso mundo que nos cerca e que vinha desde os romanos até antes deles ainda mas desde os romanos classificando as coisas no mundo as coisas no mundo como materiais imateriais formais informais isso não funcionava mais porque eu estava diante de uma não coisa como é que eu lidaria com não coisas propriamente falando isto é como lidar com certos bens que são não coisas e que por assim dizer não conseguem ser propriamente apropriáveis eu não tenho como me apropriar disso do que é que eu estou falando então nesse caso nós lidamos por assim dizer com virtualidades não coisas que dependem de ainda dependem de por assim dizer um tipo de manipulação muito próxima à aquilo que a gente chama de jogo isto é nós lidamos com esse mundo fazendo ainda pequenos movimentos com a polpa dos dedos a mão foi perdendo a sua função eu lido com alguma coisa que eu não não consigo mais agarrar então o ser humano como alguém que agarrava as coisas se perdeu eu agora trabalho eu trabalho apenas com a polpa dos dedos e provavelmente muito brevemente eu não vou precisar mais bem disso por quê porque na verdade o que a gente percebe é que nós lidamos com um tipo de objeto que se altera com giros a gente gira as coisas e ao fazer esses movimentos você cria mundos que por assim dizer estão ali diante dos meus olhos eu vejo e ao mesmo tempo são mundos que eu não eu não percebo mais como entrando neles eu me lembro que a primeira vez que eu vi os meus netos brigando porque um dizia para o outro não quer que você entre no meu mundo eu não consigo entender o que eles diziam como assim entrar no mundo eles estavam falando dessa outra situação não res não coisa não real mas também não pura não informal e aqui entra de novo a questão do método uma pura constante não é mais coisa nenhuma uma pura constante é uma relação é uma pura relação bom nesse caso começavam então a aparecer a mim ou aparecem para mim alguns problemas mais complicados o que significa a comunicação que se vale dessa não coisa o que lida com essa não coisa no direito penal a gente estava acostumado a falar em busca e apreensão e busca e apreensão é busca e apreensão de coisas não você busca e apreende coisas o que é que eu busco e apreendo quando eu lido com essa não coisa ah eu vou buscar e aprender o computador isso é uma coisa mas não é disso que a gente está falando quando nós estamos falando da busca e apreensão relacionada com esses dados aliás é o que menos importa ali é isso o que importa é esse conteúdo que está lá dentro e que eu só chego a ele mediante esse neologismo que nós criamos tivemos que criar mediante o verbo acessar que não é ter acesso no velho sentido a palavra ter acesso é outra coisa acessar qualquer criança hoje sabe eu tenho dificuldade de entender mas qualquer criança sabe que acessar significa você ter essa capacidade de movimentar essas constantes na verdade os algoritmos que estão ali mas que não são nem as coisas que eu vejo e nem aquilo que eu posso imaginar como coisa são puras constantes que giradas ou mexidas fazem com que um livro inteiro surja um documento uma petição apareça e que eu possa protestar e dizer que ela não foi conhecida etc então quando eu busco e apreendo esse mundo eu não estou mais lidando com nada referente àquele mundo físico portanto acessar os dados muda o perfil jurídico da expressão buscar e apreender esse acessar ainda que eu use a expressão ter acesso a esse ter acesso a não tem nada a ver com buscar e apreender outro universo é outra coisa isso mexe com o mundo jurídico mas o que mexe não só na busca e apreensão me lembro agora recentemente um caso curioso que isso me chamou atenção a respeito de uma discussão entre direitos tributários a propósito de venda venda de automóvel por conta da lei Ferrari mas venda de automóvel diretamente da montadora aos clientes a lei Ferrari chama isso de vendas diretas que todas as vendas da lei Ferrari são feitas mediante concessionárias mas ela admite que você possa fazer vendas diretas e os exemplos de vendas diretas eram conhecidos a venda por exemplo para uma empresa de locação de automóveis você vende diretamente milhares de carros não é um cargo nesse caso a montadora pode fazer um acerto direto com o cliente e vender essa venda direta como era uma venda direta tem uma venda só tem venda e revenda isso tem uma implicação tributária óbvia só tem uma operação não tem duas aí eu me lembro que uma das empresas que devem me procurar já faz alguns anos isso 10 anos resolveu vender carros dentro de uma concessionária fisicamente falando o seu cliente ia lá na concessionária mas usando um computador que estava dentro da concessionária era da concessionária mas mediante o programa que estava ali dentro você conseguia acionar diretamente a montadora acionando diretamente a montadora e pondo em contato com o cliente você tinha uma venda possível direta que não passava pela concessionária o fiscal do imposto de renda não entendeu isso de jeito nenhum imagina isso aqui não é fraude isso não é venda direta isso está sendo usada a concessionária portanto eu tenho venda e revenda eu tenho dois atos aqui dentro esse foi um dos casos que eu comecei me demorou e falei não isso aqui não é venda mediante concessionária isso aqui é uma relação direta por telemática o ano passado que esse caso chegou ao final com muita dificuldade no CARF imagine a discussão que deu para entender o que é que significava vender um carro estabelecendo uma relação direta entre a empresa montadora e o comprador dentro de uma concessionária e alegando que você não tinha nenhuma revenda só nesse novo mundo é que seria possível nós entendermos entendermos alguma coisa desse gênero pois bem o quando a gente se se debruça então sobre esse essa nova situação que por assim dizer nos nos perturba em termos de de como lidar com os novos os novos os novos mundos que nós fazemos surgir e que aparecem nessas novas situações surge o tema de como é que eu garanto a inviolabilidade disso a garantia da inviolabilidade desse sigilo quando a gente pensava na inviolabilidade da correspondência ou até antes da inviolabilidade da casa essa ideia da inviolabilidade do sigilo no mundo físico é uma coisa muito antiga e aqui surgia um tema novo por quê? porque embora essa inviolabilidade fosse algo que eu percebia no mundo físico e tinha como lidar com isso nós sabíamos que essa inviolabilidade podia estar garantida numa norma constitucional como está no nosso caso ela apontava para situações de fato violáveis é óbvio que embora eu garanta a inviolabilidade da casa a casa pode ser roubada ou pode ser a polícia pode entrar lá dentro pode ter uma ordem judicial enfim é perfeitamente possível você quebrar essa inviolabilidade física isso pode acontecer também com a correspondência você manda a correspondência até por uma penitenciária e aquilo lá passa por uma revista uma revista interior você liga com essas inviolabilidades sabendo que elas podem estar debaixo de uma proteção mas que a todo momento é possível com pedras o mais difícil me parecia era a questão da telefonia como eu lhes disse e aqui me surgia então um problema como é que se garantia a inviolabilidade telemática bom aqui surgia essa questão que vocês devem conhecer e vão discutir bastante que era criptografia criptografia não é nada de novo no mundo ocidental você ter senhas para ter acesso a coisas escritas e a documentos enfim você escrever em código isso é uma coisa muito antiga mas o problema que nós estamos percebendo hoje por conta dessa não coisa com a qual nós não com a qual nós trabalhamos sem poder usar com com firmeza conceitos como material e material material e formal essa noção da criptografia me parece vai se alterando e ela vai se alterando de tal maneira que é possível não vou explorar esse caso vou deixar isso para o Juliano é possível você ter situações em que a grande interrogação você cria uma tal inviolabilidade que ninguém consegue entrar só aquele que detém a senha por assim dizer ou só aqueles que detém a senha esse tipo de mensagem trocada ou esse tipo de comunicação seria efetivamente inviolável mais do que em todo o mundo físico anterior o que cria um problema sério quando a gente pensa em interesse público em combate à criminalidade lavagem de dinheiro etc como é que eu atravesso isso é possível nós quebrarmos isso com base em que em que em que direito isso é constituído e como é que eu quebro isso bom eu não vou entrar nessa discussão primeiro vai falar disso mas eu vou falar de um outro lado dessa discussão pensando agora mais recentemente como é que está esse sigilo bancário no qual eu pensei estar falando com alguma propriedade há 25 anos atrás hoje a gente trabalha com senhas agora mesmo vou ter enfim vou receber uma ajuda de custo para fazer examinar um doutoramento fora do Brasil e a universidade fora do Brasil para me dar essa ajuda de custo me pediu o meu IBAN acho que é isso que se chama na hora que eu recebi confesso que eu não sabia o que era IBAN e fui atrás para descobrir e percebi que de fato cada pessoa cada cliente do banco tinha o seu IBAN e eles pediam o meu IBAN eu pedi ao banco e o banco falou eu não forneço então como é que eu vou conseguir bom nós podemos dizer para o senhor se eu venho aqui nós vamos contar para o senhor qual é o seu IBAN obrigado tá bom ótimo aí eu recebi informei da universidade lá fora aí eles me disseram não tem que ser num papel do banco dizendo que esse é o seu IBAN e agora como é que eu faço eu tinha alguma correspondência do próprio banco ajeitei a correspondência do banco e o meu IBAN ali dentro e mandei para eles desagradecerem enfim a gente tem que fazer alguma coisa nesse mundo novo eu fiz desse jeito o meu IBAN foi para fora espero receber a Júlia do Cruz para fazer desse modo mas o que é que eu percebo aqui começam a aparecer problemas de vínculos complicados e um deles está no exercício de uma profissão antiga nesse terreno bancário que é a profissão de consultor consultor financeiro consultor para investimentos antigamente você ou procurava o gerente do seu banco e perguntavam como é que eu faço o investimento isso eles fazem até hoje se bem que está cada vez mais difícil você achar um gerente dentro do banco só tem máquina mas enfim antigamente a gente fazia você procurava o gerente e ele explicava para você olha invista aqui esse aqui está bom e havia também os consultores privados enfim especializados que você procurava e falava assim olha eu vim nesse banco vim naquele outro banco vim no outro o que que eu faço ah não tira desse banco vim no outro aplica nisso não é uma profissão nova só que hoje em dia tem um aspecto novo por conta desse novo mundo telemático e nesse mundo telemático você começa a ter esse consultor que pede a alguém a senha o seu banco e com essa senha ele entra no banco e ao entrar no banco ele tem acesso a toda a sua movimentação e ele movimenta isso criou da parte dos bancos aqui no Brasil criou uma certa um certo desconforto porque uma coisa é você ter um vamos dizer um concorrente que é consultor financeiro e que lida com papéis e que pede a você informações quanto dinheiro você tem em que banco está como é que é outra coisa é você ceder uma senha para o sujeito e esse sujeito entra dentro da rede do banco e começa a mexer ali dentro aqui surgiu o problema da privacidade e refletindo sobre essa situação me pareceu que nós estamos aqui tendo uma concepção de privacidade diferente ela está mudando e está bem claro que ela mudou bastante o primvus de antigamente era aquilo que ficava dentro de mim ou dentro de um círculo fechado e dentro desse círculo fechado imaginando fisicamente o mundo eu podia entender o que é que significava esse privus a privacidade em oposição aquilo que era público só que agora nessa circunstância eu não consigo mais lidar com isso o que é a privacidade que se protege nessas circunstâncias começava a haver uma briga de quem é a senha a senha é minha o IBAN é meu é só da minha pessoa só eu como cliente que recebo a minha senha portanto se a senha é minha e é minha propriedade o uso da minha liberdade é a senha para quem eu quero só que o banco chega e diz não a senha é sua mas a rede é minha você só pode usar essa senha se você entrar na minha rede e essa rede é o meu sistema o sistema não é seu e aqui começou o problema ficou mais claro para mim alguma coisa que eu tinha pensado há 25 anos atrás do que é que nós falamos quando falamos desse novo mundo como é que eu lido com o processo comunicativo aqui e aqui me ficou razoavelmente claro que nesse novo mundo aquilo que nós chamamos privacidade não extrapola a ideia do mundo físico antiga que veio praticamente a revolução francesa mas até anteriormente de que liberdade é uma questão de delimitação de espaços a gente conhece a expressão a liberdade de um vai até o limite da liberdade do outro isso funcionava há 200 anos atrás por aí 220 230 anos atrás funcionava porque liberdade era estabelecer um espaço aqui mando eu e daqui pra frente mando você nesse novo mundo não dá mais pra fazer isso a senha é minha mas o sistema do banco se eu começar a jogar com propriedades definindo o direito de liberdade em termos de espaços eu vou cair nesse problema complicado que é o chamado espaço o ciberespaço cyberspace por sinal é uma expressão que começou em romance não foi nenhum técnico que inventou isso apareceu num romance na verdade que se aguenta se senta inventar essa expressão que usa as palavras usa a expressão ciberespaço só que não é mais espaço num outro sentido nesse espaço por assim dizer eu não consigo mais traçar uma linha clara para definir o que é o meu e o seu então por quê? porque eu ligo com esse objeto que não é coisa e quando eu não consigo mais traçar essa linha fica complicado por exemplo por exemplo como juiz eu conceder ou deixar de conceder uma liminar garantindo a possibilidade de alguém dar uma senha para um terceiro posso dizer que tendo em vista a sua liberdade e o seu direito de propriedade aquela senha dele ele pode entregar a senha para quem ele quiser não propriamente desse modo porque a senha não é mais apenas aquele número significa toda uma possibilidade de interação que mexe com o sistema que não é dele e que só faz sentido posso ter uma senha dentro desse sistema onde essa delimitação dos espaços não funciona mais e se ela não funciona mais o que é o meu e o seu e o dele nesse novo mundo como é que eu lido com isso? a interrogação está em aperto esse tipo de discussão está ocorrendo em nosso tribunal nos nossos tribunais de quem é a senha? dá para lidar com propriedade nesses termos? o que a gente percebe afinal é que nós estamos diante de por assim dizer diante de desafios complicados de nós enfrentarmos e de nós resolvermos e com isso a gente está precisando provavelmente de uma de um novo instrumental jurídico que ainda não está inteiramente à nossa disposição o que a gente pode pensar a respeito disso? bom aqui entram as questões relativas à reflexão sobre essa expressão que ganhou terreno espaço no mundo de hoje que é a noção de transparência o que é a transparência? há 20 anos atrás 25 anos atrás não nos falava transparência ainda se dizia se mencionava o velho direito o velho princípio o velho princípio da publicidade essa era a palavra forte publicidade então ele ganhou o público em oposição ao privado então havia um direito à publicidade em todos aqueles atos que havia interesse público em que o estado qual o estado participava você tinha direito a que aquilo se tornasse público a palavra que se usava era princípio da publicidade hoje a gente quase que coloca esse princípio da publicidade um pouco baixo em termos de escala de grandeza e no lugar disso está entrando essa noção de transparência que é uma noção nova relativamente do ponto de vista jurídico a exigência de transparência não é propriamente a exigência de publicidade o que precisa ser controlado é outra coisa e aqui surge uma dificuldade então como é que eu lido com revelações que tem que ser então tornadas públicas principalmente nesse tipo de mundo que é o mundo telemático nós temos um exemplo recente o ministro Edson Fachin liberou uma delação premiada e pegou um jornalista que não tinha nada a ver com isso e ele falou e eu agora que deu demissão atingiu a vida dele como é que você lida com um negócio desse o que que significa publicidade dentro desse mundo da transparência a exigência de transparência é uma exigência nova ela está mais não ela está ligada a esse essa repercussão que tem esse universo telemático no mundo que nós vivemos não é mais a publicidade transparência é outra coisa e que está deixando a gente bastante aflito para dizer o mínimo o que que era o princípio da publicidade eu me lembro de um trabalho de inglês de 1969 muito tempo em que ele dizia que o princípio da publicidade no direito tinha uma função aquietar a curiosidade pública não transformar dados quais fosse naquela época em dados públicos mas aquietar a curiosidade pública então a porta tinha que ficar aberta sendo uma cerimônia oficial porque ela era pública não para que todo mundo entrasse mas para que todo mundo pudesse entrar na medida que ficava aberta ninguém entrava quem é que vai a um tribunal aqui em São Paulo olha eu vi sentado lá com duas partes para dar licença eu quero assistir ninguém faz isso mas é público coberto pelo princípio da publicidade como é que ele funciona ele funciona dizendo que olha está aberto para quem quer que se chegue o princípio da publicidade legitimava certas situações nesse sentido a transparência é outra coisa a transparência cria problemas aliás percebidos pelo rumo a sua época a sua época dizia o rumo se nós transformarmos a publicidade do princípio da publicidade em algo empiricamente exigível é que todo mundo entre em todas as salas você vai arrebentar com o princípio ele não vai funcionar mais você vai esgotá-lo e ao esgotá-lo ele vai perder a sua função nada vai ser mais legítimo porque tudo é visível e tudo mais enfim não pode ser desse jeito no mundo da transparência nesse mundo que nós estamos vivendo nesse mundo da telemática isso não só é possível como está acontecendo então todos queremos ver tudo inclusive os ministros discutindo e brigando uns com os outros isso não é publicidade isso é transparência é outra coisa e essa transparência acaba provocando efeitos novos e surpresas enormes reações que antigamente você não tinha ninguém percebia quem é que tinha paixão e paciência de ouvir ministro do supremo discutindo ninguém fazia isso olha lá o princípio da publicidade agora cria novelinha da Globo está todo mundo ali em cima assistindo a transparência está criando um outro mundo e como é que essa transparência entra dentro do nosso mundo telemático enfim aqui é é que as questões começam a ser colocadas talvez de uma forma nova como nesse mundo telemático a gente tem que usar a gente tem que perceber que o que está em jogo não é o meu e o seu eu não lido mais com esse espaço nesse mundo da transparência nós temos que começar a repensar a publicidade em termos de princípios que garantam a identificação a identificação de quem está ali dentro a identificação dos parceiros isso é que tem que começar a ser transparente seja uma comunicação pública ou seja ela privada seria preciso nós ordenarmos isso juridicamente isso é repensar o anonimato repensar situações como essa como essas dentro de uma dentro de uma de um sistema bastante peculiar por assim dizer as regras que nós temos portanto de observar são regras que devem obedecer a situações novas onde a distinção entre uma e outra posição não é mais clara em termos espaciais bom por fim o que que a gente pode pensar a respeito dessa nova situação quando nós lidamos com normas do tipo constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas informática ou telemática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei isso é um artigo de lei que regula essa situação constitui crime como é que a gente imagina esse crime de interceptação quando a gente pensava nas comunicações telefônicas não por quebrar um segredo de justiça dava para a gente imaginar com o caso do lado precisão o que é que significava essa interceptação nesse nosso novo mundo onde o acesso é que conta isso realmente é do ponto de vista técnico portanto do ponto de vista jurídico muito mais complicado de nós imaginarmos de nós trabalharmos por assim dizer nessa situação nós imaginarmos que a interceptação de comunicações telefônicas para a investigação criminal ou para a instituição processual não terá que como diz o parágrafo o artigo primeiro dessa própria lei o disposto nessa lei aplica-se a interpretação a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática confesso que o cap do artigo interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova ou investigação criminal ou instituição ou instrução processual penal é pra mim razoavelmente claro o parágrafo é extremamente complicado nós estamos falando de coisas completamente diferentes em outras palavras lidar com a lei com os dispositivos legais nesse novo mundo é muito mais difícil do que pelo menos do que eu posso imaginar um ex-aluno meu me perguntou hoje até saber que eu vinha pra cá o que que eu teria a dizer diante de normas como essa para um juiz hoje o que que eu aconselharia ele olha não sei o que que eu diria para um juiz mas você tem dois problemas sérios hoje antigamente os juizes abordavam a legislação mediante um instrumento que mediava o seu acesso às normas da legislação e que se chamava doutrina hoje nós vivemos no mundo no Brasil e que isso está desaparecendo a doutrina não conta mais ao contrário pra alguém querer saber o que é que diz uma lei um artigo de lei você olha a jurisprudência diretamente você quer saber o que os tribunais disseram nessa situação desse mundo o que eu não tenho doutrina e mais estou jogando tudo para o próprio juiz a posição dos juizes é terriblemente complicada eu diria que é de uma brutal angústia você continua lidando com doutrinas antigas do mundo físico e lidando com situações como se elas pudessem ser resolvidas nesse modo eu tenho de fato apenas uma fachada muita coisa se perde nessa relação eu queria agradecer mais uma vez a palestra do professor Tércio sempre nos abrilhando com reflexões profundas e sempre atuais que fazem com que a gente exercite nossa capacidade de pensar a filosofia ao mesmo tempo na internet foi muito interessante eu queria agora passar a palavra para o professor Juliano que vai também fazer comentários em relação a essa mesma temática e possivelmente estabelecer um diálogo com o professor Tércio primeiro gostaria gostaria de agradecer o convite pelo Tênis pela equipe do Internet Lab dar os parabéns para a equipe do Internet Lab que é uma turminha que eu admiro muito porque é uma reunião de alunos brilhantes e corajosos corajosos no sentido de criar novas formas inclusive de fazer pesquisa além daquelas ortodoxas que nós estamos acostumados e fazem isso de uma maneira muito espontânea muito rica sempre na vanguarda com a linguagem que ao mesmo tempo muito simples acessível sem perder o rigor isso que é importante vocês estão de parabéns bom já que o professor Tércio abriu aqui a nossa vida privada eu vou trazer um outro episódio que também é muito curioso com relação aos netos dele que são meus filhos um dia eu liguei para o meu mais velho que eu viria passar em casa para pegar minha ideia é levar os dois para o clube e eu liguei para a casa mais velho atender o telefone e eu perguntei Danilo está com você? ele falou está e fui para casa pensando que iria pegar os dois cheguei lá estava só o Emiliano o mais velho o mais novo estava na casa do avô estava na casa da avó e eu perguntei mas vocês não estavam juntos? estávamos no Minecraft e ou seja o significado de estar junto para eles é bastante diferente do nosso e esse exemplo também que eu presenciei o choro mais novo porque ele não podia entrar no mundo mostra que para eles na linguagem na concepção deles que crescem nesse ambiente virtual com uma naturalidade muito maior o mundo virtual tem uma existência um sentido de existência que para nós é inconcebível e essa percepção da mudança da linguagem se dá na linguagem natural quando você conversa com as crianças hoje você sente isso é interessante para perceber de que forma a linguagem molda reconstrói realidades isso é particularmente verdade dentro do direito afinal de contas nós estamos aqueles que se dedicam ao direito estão mais acostumados a lidar pelo menos com uma realidade virtual que é o mundo jurídico quem estuda o Kelsen conhece a diferença entre o dever ser e o ser o mundo dos fatos no mundo jurídico isso é uma metáfora interessante no mundo jurídico é possível fazer uma série de coisas que no mundo dos fatos nós não podemos por exemplo é possível viajar no tempo o Supremo Tribunal Federal vive fazendo isso mexe em relações jurídicas passadas e molda essas relações para o futuro a modulação dos efeitos da sentença coisas que são inconcebíveis e justamente para se proteger desses poderes especiais que nós temos no mundo jurídico outros conceitos aparecem como irretroatividade direito adquirido para lidar com essa forma pela qual nós falamos sobre o tempo no mundo jurídico que é diferente da forma pela qual nós falamos sobre o tempo no mundo real bom o tema que foi trazido para a discussão aqui também envolve uma indefinição com relação a certos conceitos que são importantes que são centrais e que vão definir a forma pela qual os tribunais ou os juristas entendem o que são dados comunicação existe uma distinção importante inicial aqui que aparece entre dado como uma espécie de objeto o professor colocou bem a dificuldade de lidar com um objeto que não é real é virtual e por outro lado a comunicação como um processo e outro aspecto interessante que o professor colocou é que os tribunais vivem na angústia de ter que lidar com esses conceitos a partir daquilo que é palpável e daquilo que experimentaram no mundo físico e as analogias aparecem por aí nessa discussão em particular sobre busca e apreensão acesso a dados que aparece principalmente o grande alvo como o Dentes colocou hoje em dia das investigações são as trocas de mensagens no whatsapp tem duas analogias que aparecem que são básicas uma delas é aquela que vê que busca comparar e aproximar o dado que na verdade é um dado virtual um objeto isso as discussões jurídicas buscam aproximar esse objeto de uma carta fazem analogia com a carta que se encontra pode se encontrar no domicílio ao passo que esse processo de comunicação sempre o correspondente analógico mais próximo é a ligação telefônica e essas duas figuras esses dois parâmetros não basta e vira e mexe você encontra os tribunais enfrentando dificuldades com relação a isso eu trouxe algumas aqui para colocar na mesa para depois nós discutirmos então basicamente mostra que essa ambiguidade está presente tanto no STF quanto está presente no SPJ que são os principais tribunais de interpretação e neutralização da jurisprudência no STF como o Denis já mencionou em breve vai ocorrer audiência pública para discutir o tema do bloqueio do WhatsApp bloqueio-se em função de uma regra que permite a suspensão das atividades da empresa quando há recusa de aceitação no caso do WhatsApp quando há recusa em cumprir uma ordem judicial de interceptação telefônica portanto a discussão no STF que está em aberto hoje o que está em questão ali é o WhatsApp encarado como uma espécie de comunicação e o que se discute é se a interceptação pode ou não pode ser feita posso suspender em função da interpretação dessa comunicação agora no próprio STF tem um caso de 2004 em que foi um habeas corpus o relator foi o Gilmar Mendes em que houve uma apreensão de um aparelho celular de 2004 não tinha tantas funcionalidades como agora mas nessa não foi busca e apreensão se não me engano foi um flagrante e nesse flagrante se utilizou determinados dados que estavam registrados no fundo registros de telefonemas que foram feitos e ali apareceu pelo Gilmar Mendes uma analogia interessante ligada a essa metáfora da carta então Gilmar Mendes disse indaga e se o número estivesse um pedaço de papel no bolso da camisa usada pelo réu no dia do crime seria ilícito acesso pela autoridade policial e se o número estivesse anotado nas antigas agendas de papel ou em um caderno no momento da prisão e esse é o momento do voto em que ele mostra grande convicção percebe que é um momento da construção retórica dele em que ele se convence efetivamente de que a situação é a mesma de um papel um papel no bolso ele teria o menor problema de utilizar o dado no número de telefone no aparelho celular é exatamente a mesma coisa então você tem no STF esses dois momentos em que um dado é considerado um objeto semelhante a um objeto físico um papel e de outro lado uma comunicação no STJ também tem dois casos interessantes tem um habeas corpus que foi relatado pelo ministro Nef Cordeiro em que se tratava de uma de uma busca e apreensão deixa eu ver se é esse mesmo não nesse do Nef Cordeiro se tratava também de uma prisão em flagrante e nesse caso o ministro não autorizou o uso dos dados ou neutralizou aquele uso que foi feito por não por não existir um mandado judicial de interceptação telefone se considerou aquele aquelas mensagens e a questão ali era exatamente acesso às mensagens do WhatsApp esse caso é de 2014 não se deveria ter acesso porque aquilo era uma comunicação e é interessante que nesse caso teve um voto de vista do ministro Rogério Schett em que ele faz menção a um caso da Suprema Corte norte-americana que é o Riley versus Califórnia de 2010 para discutir aquele precedente do Supremo do Gilmar Mendes de 2004 no fundo ele considera aqui que aquela mensagem do WhatsApp não é propriamente comunicação é dado mas diferentemente daquela decisão de 2004 agora essa decisão já é 10 anos depois o celular hoje evoluiu não é simplesmente um aparelho para a realização de comunicações e portanto ele reúne todos os dados íntimos da vida quase que considera o celular uma espécie de domicílio então eu precisaria ter um mandado específico para acessar aqueles dados eu tive com o ministro na semana passada e perguntei para ele mas o mandado seria aqui de interceptação telefônica ou busca e apreensão porque essa ambiguidade não está resolvida aqui e depois um caso mais recente agora de 2016 em que se tinha uma busca e apreensão foi apreendido o celular e o STJ então no voto do ministro Félix Fischer admitiu que os dados fossem acessados e para fundamentar essa decisão utilizou a distinção que foi cunhada naquele artigo do professor Tercio que acabou de trazer e ali ele diz claramente a proteção da lei de interceptação se refere ao fluxo das comunicações e sistemas de informática e telemática a proteção é do curso da conversa desenvolvida pelos interlocutores não há portanto vedação ou conhecimento do conteúdo dessa interação quando ela já se encontra armazenada aqui é dado portanto um objeto que pode ser apreendido como uma carta que poderia ter sido encontrada na residência em que foi feita a busca e apreensão então não teria nenhum problema não precisaria de um mandato específico para acessar essas informações interessante também com relação a essa metáfora ou a essa analogia com a carta o tribunal constitucional alemão tem um caso também que é um divisor de atos muito importante que é o caso do comunicações verbindos datum que é um caso que mexia com acesso a registros de conexão que estavam num celular que foi apreendido e o tribunal fez de novo essa distinção entre comunicação de um lado e dado do outro e disse com todas as letras não há razão para tratar diferentemente os dados armazenados no celular os dados armazenados num celular tratar diferentemente de uma carta encontrada num domicílio aquilo é dado aquele objeto a carta poderia ser destruída assim como os dados poderiam ter sido apagados essa foi a fundamentação tem um pouco uma diferença porque na Alemanha existe de um lado o sigilo das comunicações que é protegido pela construção existe também a proteção de dados em nome da autodeterminação informacional que é uma outra esfera de proteção reconhecida pela corte constitucional então de uma certa forma não fica desguarnecido como no nosso caso em que nós não temos ainda uma boa definição sobre proteção de dados bom mas o que que é interessante discutir eu vou acarar o professor comentar e pra todos que quiserem também trazer questões essa analogia com uma carta ela tem problemas de um lado uma carta que eu posso destruir no caso de uma comunicação em que os dados se armazeram isso não é tão simples pra começar que a carta se duplica segundo lugar boa parte da fundamentação que se atribui ao caso da carta encontradas e o tratamento do celular como se fosse um dado apreendido está na ideia de que aquele dado está no domínio do usuário na busca e apreensão e ele poderia ter destruído eu não sei se isso é verdade essa analogia com a carta que pode ser simplesmente rasgada pode ser feita quando se trata de uma comunicação com um aparelho celular tem uma série de registros e dados que ficam armazenados e que nem sempre o usuário comum pra começar sabe que aqueles dados aqueles registros são feitos muito menos apagados mas tem algo que eu acho que é mais importante em relação a isso pra nós pensarmos que diz respeito ao próprio objeto de proteção o sigilo de comunicações a fundamentação que está por trás a proteção do sigilo de correspondência sigilo de comunicações tem a ver com a garantia da confiança no sistema de comunicação e é por meio dessa garantia de confiança que se protege como o professor colocou a liberdade a liberdade em se comunicar ou seja é pelo fato é como se o direito construísse um simulacro em que a comunicação à distância seria equivalente a uma comunicação entre presentes longe do olhar de todos e é esse a confiança nesse simulacro o que se discute e na medida em que eu tenho um sistema confiável eu sou livre para me comunicar e o que se protege no final das contas aqui é a liberdade de pensamento eu poder expressar aquilo que eu penso nessa comunicação sem nenhum constrangimento sem me sentir intimidado com a possibilidade de que aquele conteúdo seja conhecido por um terceiro é privacidade mas de uma certa forma é também uma proteção à liberdade de expressão quando eu penso em dado isso não está presente é bem diferente agora quando a gente pensa no whatsapp tem uma coisa muito interessante que acontece quando a gente pensa quando nós tentamos fazer essa analogia com esses dois elementos que são as referências usadas ligação telefônica e do outro lado a carta no domínio daquele que é apreendido ou investigado numa comunicação e isso tem a ver com aquilo como é que a gente deve interpretar o tal comunicação em curso o fluxo da comunicação e quando nós pensamos na comunicação telefônica esse curso de comunicação vale para dois aspectos de um lado tanto o fluxo da comunicação da transmissão dos dados ele começa e se interrompe durante aquela ligação telefônica e a conversa também o curso da conversação ela começa e termina exatamente no mesmo momento daquele fluxo da transmissão do dado então o fluxo do dado e período de conversa eles coincidem quando a gente fala em uma ligação telefônica mas agora no whatsapp no whatsapp a noção de tempo assim como a noção de espaço para os meus filhos é diferente da noção de espaço que nós estamos acostumados o whatsapp traz uma outra noção de tempo da conversa de um lado o fluxo da comunicação ele é momentâneo em diversas mensagens mas o curso da conversa nós não sabemos muito bem quando uma conversa pelo whatsapp termina eu posso responder imediatamente eu posso esperar posso responder depois posso responder no dia seguinte e a conversa ainda não terminou e eu acho essa distinção importante porque se nós pensarmos que o objeto de proteção aqui é na verdade o o não constrangimento ou essa liberdade em se comunicar talvez o relevante não seja propriamente o tempo de transmissão mas seja propriamente a espontaneidade ou a liberdade em expressar pensamento no curso de uma conversação e se isso é verdade fica mais difícil você diferenciar dado armazenado como algo fixo que pode ser aprendido e passar a olhar aquelas mensagens trocadas no whatsapp como uma comunicação em curso e não o fluxo de transmissão da informação mas como uma conversa ainda em ação bom eu trouxe esses temas mais para abrir para uma discussão e queria ouvir também o professor um pouco mais sobre isso eu vou passar a palavra então eu vou passar a palavra para o professor Tercio para que ele possa comentar as reflexões do professor Juliano já agradecendo também a participação do professor em seguida se houver tempo a gente vai ver para o debate a gente tem até as nove e meia por conta da tradução simultânea então se não houver tempo a gente tem um coquetel logo depois aqui das palestras e aí a gente pode apontar enfrentar alguns professores com algumas questões adicionais se eles tiverem mas então eu passo a palavra para o professor Tercio já falei bastante acho que você tem a brinca falo demais apenas comentaria dizendo que uma parece que uma ideia que é recorrente ainda nos tribunais é buscar analogias você só consegue lidar com essas situações tentando fazer analogias que não toda analogia pode ser mais ou menos perfeita no caso de fato é bastante difícil acho que eu próprio quando escrevia 25 anos atrás o artigo e joguei com a noção de fluxo comunicacional e o resultado da comunicação eu estava pensando na correspondência eu estava pensando na telegrafia ainda entrava no telefone eu já sentia que era mais difícil eu sabia naquela época que você tinha junto com a proteção ao sigilo telefônico a proteção também a sua conta telefônica isso é conhecido naquela época isso se tornava alguma coisa importante como procurador geral da fazenda eu lidava com isso você protegia não apenas o telefonema mas também o registro de quem você chamou a sua conta telefônica além da conversa telefônica ela é protegida pelo sigilo agora em tudo isso dá para você lidar com a noção de fluxo comunicacional e o resultado da comunicação eu reconheço que a dificuldade na minha época não me parecia tão difícil assim mas a dificuldade está em você lidar com a comunicação telemática vamos chamar assim em termos de separar essa é a dificuldade o fluxo do resultado é muito eu reconheço é muito difícil fazer isso tecnicamente falando agora na cabeça de quem estudou direito dentro do outro mundo as soluções acabam sendo desse jeito só que elas acabam por assim dizer saindo um pouco pela tangente porque você não consegue diferentemente de outras situações você não você não não consegue lidar com essa separação de uma de uma maneira clara digamos assim o exemplo da armazenagem que poderia dar uma força analogia aquilo que você armazena é para se dizer o resultado da comunicação o fluxo é diferente dessa armazenagem só que essa armazenagem ao contrário do mundo físico não é algo que está ali e que é diferente do próprio fluxo esse é o problema ou seja a ideia de original e cópia nesse mundo não funciona mais desse jeito você não tem mais o autêntico e depois a cópia a cópia em termos informáticos é absolutamente inseparável do entre aspas original o que talvez nos dê essa medida de dificuldade em você separar o fluxo da própria armazenagem o fluxo é a mesma coisa e só para um artifício na hora de tomar a decisão é que você olha para o celular e diz assim é como se fosse um caderninho de notas não é um caderninho de notas completamente diferente por enquanto a gente trata desse jeito só que quando você trata desse jeito você acaba interferindo em violabilidades que antes você conseguia separar no cartão no seu caderninho de notas provavelmente você não teria a possibilidade de cometer uma incursão na vida de terceiro como aconteceu tornar uma delação premiada desse jeito ela não está mais num registro policial papel etc ela está em outro registro e ali a dificuldade está como é que você protege as diferentes individualidades e por falar individualidade esse é um outro problema essa situação nova está criando um tipo de personalidade diferente o que que é hoje uma pessoa no mesmo sentido jurídico defesa da pessoa humana direitos fundamentais o que que é essa pessoa quando você se comunica por meio telemático o que que é isso essa pessoa eu sou identificável na verdade por um número de IBAN eu não sou uma pessoa no outro sentido no velho sentido na verdade eu sou apenas um número e parece que o progresso brevemente no Brasil vai nos levar a essa caderneta de identidade ou carteira de identidade que não é mais nem esse papel nem esse bilhete que a gente carrega no bolso mas vai juntar todos os meus dados uma coisa terrível a exposição por assim dizer é total com a minha identidade eu estou completamente revelado a possibilidade de você dizer o que não está nos autos não está no mundo acabou da hora que eu entro nos autos e dou a minha identidade está toda a minha vida ali dentro como é que eu separo isso eu acho que esse é o desafio para uma jurisprudência e para uma doutrina tentar inventar eu tenho que inventar uma outra noção de pessoa muito diferente da pessoa que surgiu lá com os gregos a máscara a máscara que cobria o rosto do que morria nossa acabou isso vai realmente acabar acho que nós vamos ter ainda bastante espaço para discussões eu vou abrir acho que a gente tem esse tempo para uma pergunta eu vou pedir para que seja uma pergunta breve para que a gente respeite o tempo só vou aproveitar para deixar o comentário diante das observações do professor Terço sobre a necessidade de produção de doutrina sobre sistemas eu acho que esse é um dos objetivos desse congresso de começar a discussão e estimular a comunidade jurídica a pensar e escrever sobre sistemas que são tão atuais e que como bem colocou o professor acabam sendo muito desafiadores e complexos por judiciário que poderia então se valer da produção acadêmica da produção doutrinária sobre essas questões estão abrindo para perguntas alguém tem alguma pergunta eu olhei primeiro para lá então acho que vai ser de lá eu não sei se o microfone vai estar lá talvez boa noite meu nome é Paulo eu sou advogado e engenheiro então transito um pouco nos dois mundos a minha pergunta é se o marco civil da internet não deu um passo significativo em ajudar a desvendar ou a encaminhar essas questões aí doutrinárias principalmente no artigo 7 2, 3 acho que 7 os incisos 2, 3 e 7 onde ele justamente fala sobre a proteção de dados pessoais e tanto no armazenamento como no transporte e a garantia de confidencialidade dos dados pessoais é assim obrigado o marco civil foi um passo importante mas o conteúdo é bastante genérico principalmente com relação à proteção de dados e a gente ainda espera o trâmite dos projetos de lei para efetivamente ter um documento normativo com detalhamento sobre a extensão a forma de tratamento dos dados não só por autoridades como também por aqueles que têm acesso a esses dados o que eu acho também importante é além da doutrina como tem esse professor o professor está um pouco pessimista em relação ao futuro da doutrina mas de fato diante do volume de ativismo dos juízes a academia fica até um pouco encolhida mas com certeza a atitude correta não é transformar a academia em meros relatores de decisões judiciais acho que essa construção conceitual ela precisa acontecer na academia a ideia de proteção de dados aliás foi algo que apareceu na primeiro na academia para depois ter um reconhecimento pelo tribunal constitucional alemão a ideia do direito fundamental a autodeterminação informacional que é uma construção muito importante começa a ser mencionada aqui no Brasil pelos tribunais mas é algo que apareceu na década de 70 na Universidade Frankfurt em particular com uma construção interpretativa da constituição e que depois foi ganhar em 83 o reconhecimento pelo tribunal constitucional e em cima na Alemanha se você vai perguntar sobre direito à internet você não encontra muitos livros sobre isso tem alguns agora se você pergunta sobre Taten Schutz tem bibliotecas inteiras então toda a construção doutrinária se deu em cima de proteção de dados que é um pouco o que está acontecendo às avessas para ela em direito à internet uma série de princípios de transparência etc sigilo mais genéricos mas documento de proteção de dados mesmo ainda falta então tem uma grande lacuna ainda na nossa legislação rigorosamente cumprindo o horário eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a participação e presença do professor Pedro Sampaio Ferrar Jr e do professor Juliano Maranhão agradecer a presença de todos que acompanharam as palestras tenho certeza que foi uma contribuição brilhante para a abertura dos trabalhos das discussões que a gente vai ter amanhã na quarta-feira convidar a todos para participar do coquetel que a gente oferece agora aqui fora no corredor e lembrá-los que amanhã vão acontecer dois painéis de manhã a partir das oito e meia da manhã a gente vai ter café às nove horas começa o primeiro painel sobre cooperação internacional e acesso de dados seguido de uma discussão sobre busca e apreensão de dispositivos e as garantias aplicadas a esses contextos à tarde a gente vai ter uma série de discussões de trabalhos que foram enviados para o congresso e à noite a gente vai ter as palestras do Greg Nogine da CDT da Rihanna Pfefferkorn da Stanford Law School discutindo criptografia e reforma dos acordos de cooperação para acesso a dados e na quarta-feira uma mesa redonda sobre acesso a comunicações então acompanhe a programação do congresso e esperamos contar com a participação de todos vocês obrigado aplausos do congresso 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 do congresso